Tudo bem com você, querido? Você tem um sonho? Posso perguntar qual? A, B, C, D, E A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N Em enxergar Você é feliz? Você acredita em Deus? Você vai voltar a ter uma vida normal? Nós vamos em busca de ajuda para você Por que você ficou assim? A, B, C, D, D A, E, D, Dengue Por causa da Dengue Posso contar a sua história? Pessoal, eu estou aqui na casa da Poliana Por causa de Dengue tipo 2 Ela acabou desenvolvendo uma encefalite muito séria É um caso super raro Não há referência Tão fácil de encontrar Na literatura médica brasileira E nós vamos ajudá-la Com uma campanha Para que ela tenha Pelo menos a oportunidade De se meter A um procedimento Que envolve A utilização de células-tron Que vai permitir Com que ela tenha Melhor qualidade de vida Talvez recuperar A sua condição neurológica Mas acima de tudo Dá uma grande expectativa De que ela possa voltar E enxergar E esse é o seu grande sonho Se Deus quiser Nós viemos aqui Trazer algumas fraldas Vamos voltar várias vezes E contamos com vocês Para que ela possa ter O seu sonho realizado Fiquem com Deus E nos acompanhem E nos acompanhem E nos acompanhem O que é isso?